Hoje em dia há dois jovens que eu vejo Inriquetos no mundo infeliz Eu renovo a esperança e o desejo De topar com Francisco de Assis A procissão com a imagem de São Francisco de Assis percorreu as principais ruas do bairro Junco O ato fez parte do encerramento do novenário em homenagem ao santo católico que é bastante venerado pelos picoenses São Francisco de Assis foi um homem e continua sendo um homem de Deus Ele abandonou a riqueza dos seus pais e abraçou a senhora pobreza Ele soube em tudo assimilar a vida de Jesus Cristo Ele se tornou amigo dos pobres e com os pobres glorificava ao nosso Deus São Francisco de Assis tinha até um apelido Ele era chamado de o doidinho de Assis Por quê? Porque você já viu um rico querendo ser pobre? Acredito que não Mas você já viu um pobre querendo ser rico? Acredito que sim São Francisco de Assis era rico e queria ser pobre Por isso foi apelidado de o doidinho de Assis Justamente por saber viver as opções evangélicas do seu tempo Uma multidão predominantemente vestida de marrom acompanhou a caminhada Muitos agradecendo as graças concebidas através da intercessão do santo Que na vida terrena foi exemplo de humildade e amor aos pobres A mais significativa foi quando eu fiz a promessa para minha filha Que ela estava no hospital, estava em tratamento em São Paulo Ela estava entre a vida e a boca, porque operar na cabeça é uma coisa séria E eu me apaguei a São Francisco Eu peguei a Deus por ter decisão de São Francisco Que ela ficasse boa daquele problema E ela teve a graça Eu alcancei a graça Teve a graça de ela recuperar Ficou boa Estava contando na história Onde o médico não deu importância de vida para ela Porque eu sou tão devota de São Francisco Eu tenho alcançado tantas graças Que só Jesus me dá essa oportunidade São Francisco é um santo de muito milagre E São Francisco, a gente não pode brincar com ele não Porque ele é muito forte A festa que teve como tema Soubeste como Cristo, amar a Deus e ao próximo Completou 35 anos A cada edição, a programação tem atraído um número maior de devotos O festejo tem se tornado uma das maiores expressões religiosas do centro-sul do estado Representa a fé em Jesus Cristo Porque São Francisco É um exemplo de fé Para nós todos que estamos A senhora sempre participa da profissão Sempre participa Já está com mais de 20 anos que eu participe A importância é muito grande Porque cada vez mais A gente vai acreditando Aumenta a nossa fé Cada vez mais a gente vai vendo milagres A gente vai alcançando graças E assim, cada vez mais a fé aumenta E a gente vem participar Com mais entusiasmo Com mais vontade Mais força Assim, uma coisa que a gente não pode deixar de vir É uma coisa que já é constante na nossa vida Crianças, jovens, adultos e idosos A devoção a São Francisco não tem idade A procissão encerrou no templo do bairro Junco Com a bênção do Santíssimo Sacramento Ele é um exemplo para cada um, cristão Para quem a gente siga Ele é um seguidor de Jesus Ele é um exemplo De pessoa, de cristão E de uma pessoa que conviveu A exemplo de Jesus A humildade, a bondade E ajudando o próximo também É um prazer muito grande Foi muito bom esses festejos de São Francisco A senhora se sente renovada? Renovada, muito renovada É uma bênção 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 Obrigado.